Oi, oi coloristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Samia e nesse vídeo nós vamos fazer uma resenha rápida e folhear o livro do Kerbs Rosannes, o Fred Lee Worth. Então já deixa o seu gostei aí no vídeo para não se esquecer, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Me segue também lá no Instagram que lá também tem conteúdo super legal. E se você gosta de Kerbs Rosannes ou se você gosta da temática animal ou se você quer conhecer as ilustrações do Kerbs Rosannes, aqui embaixo eu deixo o link da Amazon para este livro, que vai diretamente para este livro, caso você queira comprar. E lembrando que comprando pelos meus links você ajuda aqui o canal. E se você tem curiosidade para ver outros livros do Kerbs Rosannes, eu tenho mais um, que é o Mythic World, e eu deixei o card da resenha desse livro aqui para vocês também. É só dar uma passadinha aí no mouse na tela que você vai encontrar. Esse livro, ele tem uma temática bem diferente dos livros anteriores do Kerbs Rosannes. Os livros que tinham os doodles, eu não tenho nenhum dos livros que tem os doodles, porque os doodles me incomodavam bastante no livro. Eu meio que não curtia ver aquelas imagens, me dava um pouco de agonia. Tripofobia que fala, gente. Bom, mas enfim, eu sempre achei os livros e as ilustrações dele muito bonitas. Então, quando ele lançou o Fragile Words, foi a minha oportunidade de comprar o livro dele. Além do que, eu amo essa temática de mundo animal, eu acho simplesmente perfeita. O livro, ele é quadrado, ele tem mais ou menos as mesmas dimensões de um livro da Johanna Basford, tanto o importado, quanto o nacional. Esse livro tem uma folha bem legal para colorir, super interessante. É uma folha bem lisa, como vários outros livros têm, mas que aceita bem o lápis de cor. É capa com encadernação simples, tá? As páginas são todas enumeradas, o que é muito legal, porque lá no final do livro tem uma seção, que é a About Animals, sobre os animais, onde tem o número da página e o animal que se encontra naquela página. Além disso, tem um texto que fala sobre aquele animal. Fiquem agora com o página a página desse livro. Fiquem agora com o 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 livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então não esquece de deixar o seu gostei para mim que ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve se você não for inscrito e compartilha o vídeo com os amigos que amam esse mundo de colorir. Obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.